Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E hoje finalmente estou trazendo aqui o tutorial do Natural Vision Evolved e do Quant5, sim, vamos instalar os dois melhores mods gráficos do mundo de uma vez, beleza? Na verdade a gente vai instalar o Quant5 inteiro, né, como base ali gráfica e vai instalar só uma parte ali, alguns complementos ali do Natural Vision Evolved, beleza? Mas já fica algo muito top, já fica um gráfico muito insano. Se o seu computador é fraco, eu não recomendo esse tutorial, tá, cara? Porque você vai estar instalando aí dois dos melhores mods gráficos do mundo, então vai pesar aí o seu computador. Tem mods mais leves aí, como o GTA Remake e tal, então você deve procurar por mods mais leves, no caso. Outra coisa também que eu preciso falar é que esses dois mods são pagos, então eu vou deixar o link do Patreon aí na descrição, eu não posso deixar link de download, senão eu levo strike, beleza? Então tem que ser o link do Patreon direto para o criador, ok? Vocês sabem que se o mod fosse meu, eu colocaria o link aí assim como eu faço com todos os mods, mas não é algo meu e eu tenho que respeitar aí o criador do mod, que no caso merece muito reconhecimento também. Bom, chega de papo, vamos direto aqui ao assunto do vídeo, ao tutorial. Tudo que você vai precisar fazer aí para instalar esses dois mods é fazer o procedimento aqui de crashes, caso você ainda não tenha feito, não tenha game config, não tenha rapid adjuster, pack file limit adjuster. Se você ainda não fez o procedimento desse vídeo aqui, faz, que senão o seu jogo vai crashar com qualquer mod aí do GTA V. Outra coisa que você vai precisar também é o script de Hack 5 aqui mais atualizado, então baixa ele aí, baixa aqui também o script de Hack 5.net, também mais atualizado, clica aqui e faz o download. E caso você queira comprar o mod, você vem aqui no Patreon do Quanto 5 e clica aqui em Join, tá mano? Aqui por 10 dólares você vai conseguir ter acesso ao mod gráfico. O Natural Vision Evolved também é o mesmo procedimento, 10 dólares aqui também, que dá mais ou menos 50 reais na cotação atual, para você ter acesso aqui ao mod gráfico, tá? Você acha esses mods gráficos na internet? Se procurar bem, acha sim, tá? Não vou mentir para vocês. Sempre a galera vaza por aí, então acha assim, mano. E é basicamente isso que você vai precisar para instalar esses mods aqui. Você vai precisar ter o WinRAR também, que é um programa padrão para abrir arquivos compactados aí, .zip, .rar. E vai precisar também do OpenFore, que é um programa praticamente obrigatório aí para instalar mods no GTA V, ok? Bom, feito tudo isso, tendo tudo baixado aí no seu computador, o próximo passo agora é abrir o seu OpenFore. Então, abre o OpenFore de vocês aí. E aqui no OpenFore, você vai em cima de EditMod, clica em cima de EditMod, clica em Sim, vai aqui em Tools, em Ace Manager, verifica aqui se todos os plugins estão instalados. Se não tiver, você instala. O meu tá tudo ok, então é só dar um Close. Agora você vai voltar nos arquivos de instalação, vai abrir aqui o ScriptDrag5.net, pode ser ele primeiro. Vai voltar aqui no OpenFore, vai selecionar todos esses arquivos aqui e arrastar aqui para dentro no espaço em branco, tá? Cuidado para não jogar dentro de nenhuma pasta, tem que ser dentro do espaço em branco aqui, mano. Ok, aí você confere se foi aqui para dentro. O meu foi, como vocês podem ver, sempre tem que estar com o EditMod ligado. Agora vai ser aqui o ScriptDrag5 normal, abre ele aí também. Volta no OpenFore. Clica nessa pasta BIM aqui, dá um Ctrl, seleciona somente esses dois arquivos aqui e arrasta aqui para dentro também. Também confere sempre, né? Se foi aqui para dentro. O meu foi, então tá ok, mano. O próximo passo agora vai ser instalar o Quant5 aqui. Então, abre o arquivo aqui do Quant5. Volta aqui no OpenFore. Vai clicar nessa pasta Install aqui. Vai pegar esse arquivo aqui e arrastar aqui para dentro também, tá, mano? Vai abrir aqui o instalador do Quant5. E você vai clicar em Install. Você também pode fazer o seguinte, você pode arrastar o arquivo aqui para fora. Ir aqui no OpenFore. Vai aqui em OpenPackage Installer. Aqui na área de trabalho, você seleciona aqui o arquivo OIV. Também vai abrir o instalador, tá? Mas, eu acho mais rápido fazer isso aqui, né, mano? Só você arrastar aqui para dentro. Tem que estar com o EditMod ligado. Vai abrir o instalador. Você vai em Install, vai em Mods Folder. Vai em Install, Confirm Installation. E aguarda instalar aqui até o final, beleza? Já instalou aqui, rapaziada. Agora eu vou dar um Close. Vamos voltar aqui nos arquivos de instalação do Quant5. Agora você vai aqui em Opcionais, tá? Vai aqui em NB Performance para instalar o NB, tá? E aqui você vai escolher de acordo com o seu computador. Se o seu computador for muito fraco, você escolhe aqui os menores, né? Médio, Low. Ou você pode deixar sem ENB. Mas, já que você está querendo ter gráficos aí muito tops, provavelmente você vai querer os outros aqui, né, mano? Provavelmente seu PC deve ser bom aí. Então, eu aconselho você a instalar o HIG ou para cima do HIG aqui. Porque, a partir do HIG, Very HIG, você já vai ter aquelas gotas de chuva na tela que são muito bonitas, que dão outra cara para o jogo, tá, mano? Eu jogo aqui no Very HIG e meu computador até aguenta os outros. Mas, porque eu gosto de ter um FPS um pouco melhor, eu acabo jogando nesse daqui, porque daí fica acima dos 30. Sempre fica ali nos 40 e poucos, 60 FPS. Então, fica uma taxa de frames boa e o gráfico bem top. Então, escolhe o qual você quer aqui, tá, mano? Eu vou de Very HIG, só arrastar aqui para dentro do OpenForce também. Vai abrir o instalador aqui, você vai em Install, vai em Mods Folder e vai em Install, Confirm Installation. E aguarda instalar também. Aqui, mano, nos opcionais Presets, você pode estar usando também. Tem vários opcionais. É só você colocar no tradutor aí, que você vai saber o que é cada um desse. Mas, já dando uma palinha para vocês aqui, esse daqui, cara, faz a renderização ser maior. Esse outro aqui tira a aberração cromática. Esse outro aqui tira o volume das luzes à noite, tá, mano? E dá uma performance melhor, dá mais FPS. Então, você pode estar colocando esse daqui se você quiser mais FPS e quiser luzes aí menos luminosas, né? Se você não gostar de nada muito luminoso, gostar de uma noite mais escura. Você pode estar usando esse daqui, tá? Eu gosto do mod de padrão mesmo. Não vejo muita necessidade de instalar essas paradas aqui. Esse outro opcional aqui deixa o chão como se fosse um espelho. Então, o chão fica coberto de água. Na verdade, não fica poças. Eu acho mais realista poças, porque quando chove, o chão não vira um espelho não, né? Não é tanto assim também, né, mano? Mas aí vai do que você quiser, né, mano? Então, você escolhe aí caso você queira algum opcional, beleza? Agora é só você dar um close aqui, depois que instalou o opcional. Já fechei ali o Quant5, porque a gente não vai precisar de mais nada dele. A única coisa que a gente precisa fazer agora é abrir aqui o Natural Vision Evolved, o arquivo dele. A única coisa que a gente vai instalar, mano, é esse arquivinho aqui. Então, você arrasta ele aqui para a área de trabalho. Aguarda extrair aqui totalmente. A gente não vai instalar o ENB, porque a gente já instalou o do Quant5. Então, não é necessário. Esse main files também não é necessário, porque a gente não vai instalar o Natural Vision Evolved inteiro. Se fosse a instalação completa dele, aí sim seria necessário, né? Bom, já arrastou aqui para a área de trabalho, já extraiu, né, mano? Agora você vai fazer o seguinte, cara. Você vai clicar nesse arquivo aqui, clica com o botão direito do mouse também, vai em Renomear, apaga OIV e escreve RAR, mano. Dessa forma aqui, aí você dá um Enter, né? Vai clicar aqui em Sim. Clicou em Sim, ele vai se transformar num arquivo RAR, cara. Essa é uma forma de você saber o que tem dentro de um arquivo .OIV. Qualquer arquivo .OIV você consegue fazer isso daqui, tá, mano? E agora é só você abrir aqui o arquivo. Você vai aqui em Content, mano, nessa pastinha aqui. Vai em Mods. E aqui estão os arquivos que a gente precisa. Agora você vai voltar aqui no Open For. E aqui no Open For, você vai no seguinte caminho. Vai em Mods. Vai em Update. Vai em X64. E vai em DLC Packs. Aqui dentro, mano, você vai jogar os seguintes arquivos. Esse arquivo aqui, NVE, esse arquivo aqui, NVE Lights. E esse arquivo aqui, NVE Vegetation, tá? Seleciona essas três pastas aqui e arrasta aqui pra dentro, tá, mano? Só arrastar aqui pra dentro e aguardar extrair. Depois que extrair, você só confirma, só dá uma olhada se foi aqui pra dentro mesmo, só por garantia. Lembrando que tem que estar com o Edit Mod ligado sempre que for instalar algum mod aqui dentro do Open For. Bom, já foi aqui pra dentro. Como eu disse, confere se foi pra dentro aqui mesmo do Open For. Continua com o arquivo aqui aberto, né, do Natural Vision. Volta aqui pro início da sua pasta raiz no Open For. Agora você vai em Mods. Vai em Update. Update.rpf. Vai em Common. Vai em Data. E vai ir aqui em DLC List, mano. Nesse arquivinho aqui, clica com o botão direito do mouse em cima dele. Vai em Edit agora. Vai lá pro final, pra última linha. Clica aqui na última linha. Copia essa última linha aqui inteira, tá, mano? Clica de novo aqui. Dá um Shift Enter para ir pra próxima linha. E dá um Ctrl V. Dá mais um Shift Enter para ir pra próxima linha. E dá um Ctrl V. E mais uma vez, esse mesmo procedimento. Shift Enter, Ctrl V. Precisamos aqui de três linhas no total pra poder instalar aqui. O nosso Natural Vision Evolved. Agora você vai aqui no meio dessas barras oblíquas. E vai apagar tudo que tá no meio da barra, tá, mano? De todas as linhas, tá? Vai apagando tudo que tá no meio da barra. Cuidado pra não apagar mais do que isso. É só mesmo o que tá no meio aqui da barra, tá, mano? Fora da barra, você deixa tudo. Clica aqui novamente, né? No meio da barrinha. Agora você volta nos arquivos de instalação. Vai no primeiro aqui, mano. Clica com o botão direito do mouse. E vai em Rename. E dá um Ctrl C aqui, ou copia. Vai no meio da barra aqui. Dá um Ctrl V. Vai pra próxima linha de código. Volta no arquivo aqui de instalação. Agora é o Natural Vision Lights aqui. Clica com o botão direito do mouse em cima dele também. Vai em Rename. Copia aqui também, mano. Vai no meio da barra. Dá um Ctrl V aí, ou cola. Agora vamos aqui pra última linha de código. Clica nela também. Agora você vai aqui no Natural Vision Vegetation. Clica com o botão direito do mouse em cima dele também. Vai em Rename. Copia, né, mano? Vai no meio da barrinha aqui. Dá um Ctrl V. E agora você dá um Save GG, mano. E feito isso, mano, tudo ok, tudo certo. Os dois mods gráficos aí estão instalados no seu computador. Vai ficar um gráfico insano. Vai ficar um gráfico muito top. E eu vou estar entrando agora lá no GTA V pra mostrar pra vocês como realmente está funcionando. E como vai ficar um gráfico insano. E eu já volto aqui com vocês. Fala aí, rapaz. E já estou aqui no GTA V. E se liga, manos. Olha que insano esses gráficos, tá? A única coisa que eu coloquei aqui foi a textura de ruas que eu sempre uso, né, mano? Pra jogar. E como vocês podem ver, o gráfico aqui já está bonitaço, mano. Olha isso, mano. Deixa eu ir ali mais pra frente pra mostrar pra vocês. Se liga, mano. Agora eu vou alterar o tempo aqui. Vou colocar, sei lá, umas 10 da noite aqui. Olha o nível gráfico aqui que ficou com esses dois mods. Os dois melhores mods aí do mundo, tá, mano? Os mods gráficos mais brabos que existem, tá? Olha isso, cara. Ficou topzera. Vou colocar uma chuva aqui pra vocês verem também que fica aquele efeito de chuva. Olha que bonitão que fica aqui na chuva, mano. Fica top demais, cara. Eu vou deixar aqui umas 10 da noite. Pera aí. Time Options. Agora eu vou teleportar pra um lugar, mano, que eu sei que tem uma iluminação muito louca pra vocês verem. Do Natural Vision Evolved aqui, no caso, Teleport Options, Waypoint. Cadê aquele posto? Se liga no posto aqui de combustível, mano. Olha como fica louca a iluminação aqui no chão. Essa iluminação aqui top é do Natural Vision Evolved. E dá pra deixar os gráficos ainda mais brabos, tá, galera? Dá pra deixar mais louco ainda os gráficos aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui com uma série gráfica, de repente. Ensinando vocês aí a deixar o gráfico insano demais. Eu posso estar trazendo pra vocês, tá, rapaziada? Eu tenho uma configuração minha ali que eu uso mais... Tem muito mais coisa do que isso aqui, tá? Aqueles gráficos que eu trago pra vocês. Tem o Reshade. Tem o Preset de Reshade. Tem o RTGI aí que simula meio que um Ray Tracing. Eu posso estar trazendo pra vocês algo ainda mais completo. Pra deixar o jogo de vocês ainda mais insano, tá, mano? Vou colocar aqui de dia. Vou colocar um Extra Sunny. E colocar aqui, sei lá, mano, umas... Seis da tarde aqui tá bom, mano. Olha que top que ficou esse gráfico, mano. Não, não tem como falar que não fica insano, né, cara? Fica outro jogo aí, o GTA V, mano. Se você quiser abrir aqui também as configurações do ENB, é só você dar um Shift Enter. Se liga. Ali aparece o FPS também. Como eu disse pra vocês, o meu fica ali nos 40, 50. É só não colocar a configuração mais pesada do ENB. Já fica com um gráfico insano, cara. Já consigo rodar ali com uma taxa de frames muito boa. E com os gráficos tops demais aí, mano. Se liga que top, cara. Deixa eu dar um Shift Enter de volta aqui. Lembrando que Shift Enter você abre aqui as configurações do ENB, tá, mano? Você pode tá mexendo nos efeitos ali. Só toma cuidado, tá, cara? Pra não fazer caquinha. Mas se você sabe mexer com isso, mexe, cara. Faz aí sua configuração pessoal. Eu posso tá ensinando vocês a mexer um pouquinho no ENB. Posso tá ensinando o que eu sei se vocês quiserem. Então, é sempre importante que você deixe um comentário aí com a sua dúvida, com qualquer coisa relacionada. Que vai ajudar aí a galera nos tutoriais, beleza? Mas, enfim, manos. O vídeo de hoje era basicamente isso. Só pra ensinar vocês aqui a deixar o gráfico insano demais. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.